Oi gente, mais vídeo aqui pra vocês. Eu sou a Giovana Martins. Eu sou o dono do morro. E vocês me perdoem mais porque tá de noite. É o seguinte... Não para nunca, filho. Tá ligado, é o caneta. É o caneta. Nesse vídeo, gente, é o seguinte. A gente vai aprender de novo a Fran e o Thiago no banheiro porque eles vivem brigando, não pararam de brigar até agora. E tá muito polêmico esse vídeo. Deixa o like, inscreve no canal e bora pro vídeo? A pessoa que comentar aqui, dono do morro e Gigi. Gigi ou banheira? Gigi. Dono do morro e Gigi banheira. A gente vai responder. A gente vai estar respondendo todo mundo. Tô de olho nos comentários, hein. Beijo. Gente, a Fran tá logo ali, ó. Bora, 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 bora. Ai, eu tô com flash. Fala que é vlog, fala que é vlog. O Dé, eu te amo, o Dé. Vou colocar aqui em primeiro, a Fran. A Fran, 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 Fran. Aí depois você vai. É o Christian. Ô, Fran, pelo amor de Deus, Fran. Olha quem tá no banheiro. Meu Deus do céu. Vai lá, ajuda a Fran, ajuda o cachorrinho, coitado. Ajuda. Gente, como que ela não viu o cachorrinho? Meu Deus. Fran, olha isso. Meu Deus do céu, gente. Meu cachorrinho. Aêêêêêêê! Gente, me ajuda. Ó, grimei meus gatos atrás de cá. Me ajuda. Eu tô com urino. Segura, segura, segura. É, tá segurando. Agora não sai. Eu tô com urino. Eu tô com urino. Não! Não quero! Quietinho! Ei! Ei! Já era o que? Agora só sai se acontecer o que a gente... Beijo! 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 Já era, parceira, tranquei? Ela deve ter que aguentar. E agora? Agora eu vou ficar louco, filho Vamos começar, vamos começar Tem que fazer Um beijinho na bochecha dela O que vocês acham? Beijo, beijo Beijo Tiago, você vai fazer isso Está se preparando, Guilherme Está se preparando Cachorro Já estou pronto Doar os pé Eita Você é doido, é? Mostrando Beijinho no rosto do Tiago Não o Tiago que vai beijar o seu rosto, é você que vai beijar o rosto dele Ele está beijinho no rosto do meu rosto Você? Não Isso Foi passar a nossa roupa Pega-me agora, o balado está segurando o balado Eu abracei toda vez Eu preciso esquentar Ei, 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 ei Olha, como é? Está se adaptando comigo? Você quer ver quando eu saio daqui? Primeiro desatório Atitude, atitude, atitude Não, 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 não Está bom, não, não Está bom, não, não Mão fora Está bom, ele é coquete Está diferente Faz diferente Olha, mas é o seguinte Tiago, você vai dar um beijinho no seu rosto, mas vai liberar a porta Beijinho no rosto? Não No rosto, a gente vai já vai liberar a porta Então, na testa Na testa Na testa? Na testa? Pronto Agora é o seguinte Agora é o seguinte Olha o Tiago Olha o Tiago Olha o peixe, Tiago Vai, tem que dar outro 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 Abraço para um chameiro Para quem não sabe O que é um abraço É assim É exatamente isso É um abraço para um chameiro Não, ela está fedendo Ela estava com você por cima Ela estava aí Mas se você é uma ala de verdade Você não vai ligar para isso, cara Vai! Mas se você não vai sair daqui Então já Que lindo Ah, que lindo Eu vou deixar isso como capa Eu vou deixar que eu não capa Olha lá, agora ele quer me abraçar, né? Olha lá, cinturinha Murilo Murilo Vai, tá, é o seguinte Vai dar beijinho Adoreta Adoreta Ei, babaque, já deu pouco Babaque, babaque Não, Tiago, 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 Tiago Ó, é o seguinte Eu não estou com pressa de sair daqui Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Estou me dizendo Então, para vocês saírem Vai ter que dar o beijinho Senão não sai Beijinho 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 Já rolou, Manu Já rolou? Já rolou? Não Não Você está muito No conversando Entendeu? Ei Eita Não, tudo bem Ah, ah, peraí Eu desliguei Eu não peguei Eu vou ter que voltar Porque você vai deixar a memória Então, está pagando Vai ter que dar outro beijo Pera, 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 pera Não, não tinha Não estou gravando ainda Segundo eu vou voltar a gravar Não sei Não, mas eu acho que a Fran Agora tem que tomar uma atitude E dar um Não, não A Fran eu vou falar O negócio de ser Tá decepcionando Tá decepcionando Filho do amor de Deus Comerciais E o que você acha que a gente tem que fazer agora? Ó Se a Fran não der o beijinho do Thiago Não vai valer de nada O Thiago deu beijinho do Thiago Ô, Fran, vamos lá Olha pra mim O meu coração é sair A gente quer a sua atitude Entendeu? A gente quer a sua atitude Aê Não, 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 não Não vai entrar ali Limpou 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 Não, desculpa Vai, Fran Vai Não pode limpar Para de graça Para de graça Você tá gostando Para Fala de graça Vou ligar pro meu de novo Que o meu de novo caso é ela Vem melhor Tá bom A porta aberta Ô, governo Ô, Lino Segura a porta aí Nós tá sem chave A gente tá tudo calma A gente tá tudo calma A gente tá bom A gente tá bom A gente joga tudo Quando sair A gente tá bom Não, beleza, beleza Mas ó Chega aí Olha aqui Você quer sair mesmo Você quer sair Sim De verdade Sim De verdade mesmo Então o Tiago Vai ligar pro meu de novo E vai falar que definitivamente Está com a Fran E vai ligar a chamada de vídeo E vai dar um beijo novo Então, prazer Então você vai ter que fazer Tudo que a gente mandar Sabe? Ou um ou outro Ou um ou outro Então, beleza 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 Não, não Acabou Você decidiu Começa por uma cantada Pro Tiaguinho É É Vai, bora Cantada, vai Você não é o Nunu Mas você é o Tití É É É É É Vai Bora Não, não dá ruim Ah, vai, ajuda 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 Você me chamou De amor Debaixo do dedo Você quem? Você quem? É que tem neve que ela zondeu Vai, vai, vai Como é? É, como é? É, como é? É, que sim Ah, porta aberta, porta aberta Ah Você já vai me segurando aí Não, falou, falou Tem que entrar aí Não, 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 essa não, assim, ó Mano, vai tentar calor, velho Calma, calma, Frank Isso, vai, vai Espera aí, espera aí, olha a contada da Fran, gente, é o que eu ajudei, bora, bora, Fran Calma, a Isabela quer ficar comigo Olha, escuta, eu vou te chamar de boa e vou te laçar Chamou de corno, chamou de corno Antes de vocês, nossa, tá calor, tá muito calor Não, é sério, eu assisto aqui, nós estamos lá na piscina Ó, lá, abriu, abriu, abriu Ah, não aproveitou Bom, é o seguinte Antes de a gente ir para a próxima cantada que você vai fazer para a Fran Quem você prefere aos seus 20 anos de idade? As duas Isa ou Fran? As três Quês três? As quatro Por que quatro? A Fran, a Kete, a Izinha e a mãe dela A mãe dela Minha mãe já tá, minha mãe é casada Não sou? Não sou a mesma coisa, só ia me falar Eita, mamada Não, não, namorada Você não tá com o Murilo? Então, quem tem, tu é o meu filho Quem tem, tu é o meu filho Eita, vai me levar Eita, vai me levar João, pode, pode Fala, fala aí É assim, vem cá É... Não, já fala, já manda Já manda, já manda É por dois Talarica, talarica Talarica em ser, parceiro Tá bom, vai aí Eu já vou você ligar o Murilo e falar que você quer morar aqui Não, 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 não Não, não, não Não, peraí, peraí Não, peraí, peraí Ela não tá sentando, né? Não sei o que você tá falando Não, não, não posso falar alguma coisa? Só manda a verdadeira Tá sentindo, fica comigo? Olá O que é que é sua mãe? A minha bonita, chega Espera aí Esse, esse, esse Não, eu não quero a resposta Tá sentindo Aaaaaaah 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 Será que no próximo vídeo vai lá Tiago pra casa do meu e minha sogra Ah, não tô falando Não sei o que eu passou a noite Ainda, mais um Aaaaaaah Capitão, vem cá 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 Ó, ó Eu acho que tá bom Eu acho que tá bom É, já que ela deu a ideia de um glip Então um beijo no próximo vídeo Aaaaaah 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 Agora vocês, gente, a minha tropa, entendeu? A gente vai sair, vai deixar os dois pra casa, sabia? Aaaaaah 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 Bom, então, rapaziada, acho que eu já vou finalizar esse vídeo Eu posso sair, né? Não, eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Não, vamos sair, a gente vai Aaaaaah 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 Fala Guilherme Guilherme Aaaaaah Guilherme 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 Fui Deu dança Deu dança Deu dança Oi, nossa, que imagem feia Vem aqui, Guilherme Vem aqui, Guilherme Oi, gente Mais vídeo quebrou É, tá melhor, tá melhor Eu sou a Giovanna Martins E eu sou o dono do morro, pessoal Vocês me perdoem Eu sou gatinho Eu sou gatinho